Árvore de Prêmios TV Gaspar Acesse tvgaspar.com.br e participe Concorra a uma cesta de Natal da Farmácia Paduan Ou a uma blusa e um par de brincos da Trulis e Labelle Você pode ganhar ainda um enfeite de Natal da Loja Louca de Linda Ou um óculos e um colar da Loja Calçados Tomil Concorra também a um vale-compras de R$ 50,00 da Loja Que Loucura A uma cesta de chocolates da Chocolídia E a um jogo de toalhas da Casa Linda em Chovais e Presentes Para participar é só se cadastrar no link da promoção Árvore de Prêmios Da TV Gaspar acessando o nosso site Música 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 Música